E já cá temos o nosso menino, já nos fartamos de dançar esta música aqui no programa. Olá, bem-vindo. Uma primeira vez no CC. Bem-vindo, Sipin'Man. Olha, antes de mais, vamos começar por este vídeo. Mero, como é que foi gravar este vídeo com todo o teu pessoal a curtir? Foi uma experiência espetacular. Eu vim para aí um mês inteiro para Lisboa. Fiquei o mês todo em Lisboa. E tivemos o mês todo a gravar o videoclip, a gravar o som. Nice. E foi muito divertido, não é? Pelo menos parece. Exato. E foi uma experiência que eu nunca tinha tido. Foi a minha primeira vida ao clube mais profissional, mais levada a sério. Mas foi uma experiência espetacular. Gostei. Mano, antes de mais, parabéns pelo sucesso. Esta música está quase a chegar aos 4 milhões. Mano, tu acreditavas que esta música... Tipo, eu tenho a certeza que sim, não é? Porque quando estás a fazer música, tu queres que a tua música chegue ao número máximo de pessoas. Mas tu pensavas mesmo, ok, este sócio tem o sócio. Tipo, eu tinha a noção que a bater dentro da comunidade as pessoas iam gostar. Mas não tinha a noção que ia tomar estas proporções, tipo, nacionais, estás a ver? Tipo, uma cena popular, estás a ver? Tipo, uma cena a sério. Mas quando estavas a gravar, tinhas de São Fogo, este som é o barco mesmo. Este som é o som. Fica no ouvido. Ainda agora eu sinto-me normal, estás a ver? Tipo, ainda não tenho a noção das proporções que isto já tomou, estás a ver? Mesmo quando vês ali quase 4 milhões de visualizações no YouTube, não ficas assim. Olha, é uma cena que parece que é irreal. Quando chegou ao milhão, eu parei de ver. Estás a ver? Eu só queria chegar àquele milhão. Cheguei ao milhão. Fiquei feliz. Nice, nice. E olha, ao VAR trata-te bem. Estás a pensar em mudar para Lisboa? Porque imagina, o trepo, já, vê-se também muito em Lisboa. Mas conta-nos. Não, mas já, eu ando à procura de casa em Lisboa. Mas, ao VAR é uma cidade pequena. Mas, ao VAR é a minha cidade, eu gosto de estar lá. Mas, só como é uma cidade pequena, é fixe para construir família, para estar lá com filhos. Mas, para nós jovens, não há muito para fazer. Ou seja, eu estou lá 2, 3 dias, depois fico logo com vontade de voltar para Lisboa. Mas, é sempre a minha casa, deves perceber. Sabe sempre bem voltar e passar uns tempos. E, depois, há sempre aquela coisa de, há pessoas que me conhecem há mais tempo. Se calhar não gostam de me ver a ganhar. Ou seja, também não... Estás a perceber? Claro, claro. Isso é uma cena, tipo, para ti é chato ver, tipo, alguns mais velhos ou algumas pessoas que são mais anti estes novos movimentos do rap que funcionam e que, tipo, têm espaço suficiente e, tipo, está provado que têm qualidade. Isso incomoda-te? Não me incomoda. Tipo, não me deixa chateado. Mas, faz-me perguntar porquê é que eles estão chateados e eles, estás a perceber? Se eu estou a fazer a minha cena... Não te podes ligar e estás a fazer a tua cena. Eu tenho a minha lana, eles têm a deles. Eles não têm razões para estar chateados porque eu só estou a fazer o que eu quero. Se eles fizerem o que querem e as coisas não acontecem, a culpa não é minha, a culpa é deles. Óbvio. É, eu percebo perfeitamente. Obrigado, numa expressão tua, acudas muito que é tantos caídos atrás do mesmo osso. Achas que isso também influencia um bocado. Talvez, mas eu quando escrevi essa letra eu não estava a pensar nos outros rappers. Eu estava a pensar... Estava a falar da minha... Estão adaptando para aqui, não é? Um bocadinho. Agora adequa-se a alguns, estás a perceber? Mas quando eu escrevi isso estava a falar da minha vida pessoal, das minhas coisas. Mas agora eu olho à volta e a letra adequa-se a certas coisas que se passam. Olha, isso é muito fixe porque é uma letra universal que dava também para várias ocasiões. Isso é muito fixe. Exato, também acho que foi isso uma das razões que fez a música a tomar esta proporção. Olha, e se calhar, como é a tua primeira vez no CC, se calhar podemos aqui retroceder um bocadinho ao passado e perceber como é que a música aparece na tua vida e como é que tu chegas até aqui. Porque tu também já foste promessa noutras áreas. Exato. Há muita gente curiosa sobre isso. Também viste a casar noutras áreas. É uma pessoa. Eu joguei basquete dos 13 até aos 18. Jogava lá no Varense. E joguei na seleção da Aveiro. Fomos campeões nacionais em Albufeira. Mas depois aos 18 parei de jogar. Porque por razões... Pensaste, ok, já não é a minha cena agora. Não, quero me divertir, quero sair. Estás a perceber. É claro. Mas agora ainda penso lá, se calhar devia ter continuado. A sério, às vezes ainda tens momentos a pensar que devia ter ido para o basquete. É o amor pelo basquete, mesmo pelo jogo, estás a ver. Ok. Mas ainda jogas com os amigos e assim, para descontrair ou foi uma coisa mesmo que cortaste? Cortei mesmo. Gostaste mesmo. A minha 8 é 80. Ou é para ser ou é melhor não. Ou é para ser mais no assunto. Ou o levo mesmo a sério ou então não faço. E a música entra aí nesses 18 anos ou já vinha? Não, a música entrou na minha vida há cerca de dois anos no máximo. Eu não sabia que queria ser o que sou agora. Eu tinha que me descobrir. É muito giro, é muito giro. Não, porque é fixe. E a música apareceu há dois anos, gravei o meu primeiro som sozinho no meu quarto. Fiz tudo sozinho, videoclip. E foi nesse momento que eu decidi que é isto que eu vou fazer. E dei tudo no primeiro videoclip, fiz o que queria, tinha a minha visão para as coisas. E por acaso correu bem, minimamente bem. E foi aí que eu decidi que é isto que eu vou fazer. Man, olha, eu vou ter de tocar aqui no assunto. Em todas as tuas letras há o primo. Quem é o primo, man? Não, o meu primo não... É só uma figura. Não, o meu primo existe. É uma inspiração para ti. O meu primo existe, mas só que é uma pessoa. Ele próprio não quer que as pessoas saibam quem é ele. Ou seja, mas o meu primo pode ser toda a gente. Quem quiser ser o meu primo pode ser. Eu quero ser tua prima. Pode ser tua prima. Exatamente, pode ser minha prima. Há algum problema, dás-me o toque. Perfeito, perfeito. Está perfeito. Mas realmente a música, como tu acabaste de dizer, chega à tua vida. Assim como por acaso, descobres há dois anos. Mas é este ano, e eu gosto, tudo muda porque tu juntas a Think Music. Exato. Como é que isto surge? Não, assim, eu conhecia o Yuzi, o Ozeias, esse pessoal de nós. Nós já nos conhecíamos antes de qualquer um de nós fazermos música. Ok. E depois eles levaram o caminho deles. Eu levei o meu caminho. E, pá, acharam que era o momento certo para nos juntarmos todos. Para juntar a equipa, e eu também analisei a situação e também achei que era o melhor. E depois, se não se foi a prova de que foi mesmo o melhor momento. Não, não, não. E parabéns a toda a equipa da Think, porque estão mesmo a provar que podem fazer a vossa cena. E há mal de que consome tudo. E eu agradeço mesmo a Think Music porque foram, tipo, acreditaram em mim, acreditaram na minha visão. E como dá para ver, não é qualquer pessoa que acredita na visão que eu tenho para as coisas. E eles foram capazes de apoiar o que eu queria fazer. E agora estão com eles. Agora, e agora? E agora, tipo, o que é que tu queres mesmo, tipo, imagina, tens todo o dinheiro do mundo, o que é que tu compras? A pergunta é difícil, velho, eu sei. Eu sei, velho. Uma equipa de básica. Eu não sei o que eu comprava. Comprava. Uma cena que, tipo, tu queres mesmo, tipo, fogo no bugateiro, tipo, sei lá. Acho que comprava, tipo, um complexo, assim, num sítio qualquer de luxo, assim, para a minha família toda. Mas cá em Portugal? Lá fora? Não. Lá fora. Lá fora. Não, Portugal não, velho. É Lisboa, assim. Se tivesse toda a vida, estava a deschilar mesmo, fora do país, sei lá. Já, já, já. Se for no México, conga se quer ir contigo. Pá, olha, dá o toque, dá o toque. Claro que sim, claro que sim. Claro que sim. Mas olha, se não tens o dinheiro todo do mundo, não é? Não és a pessoa mágica. Para já, calma, calma. Por isso que quais são, assim, as tuas ambições? Agora, em termos de música, o que é que podemos esperar? O ano também está a acabar. O que é que vai haver aí? Eu vou continuar a dropar singles com videoclipes, porque foi o que eu fiz até agora. E acho que é o que me caracteriza, porque as pessoas também gostam de ver a minha imagem e a minha música. Mas mais tarde quero lançar um EP, uma mix tape, algo do género, também para começar a ter um catálogo de música. Porque há rappers que andam aqui há anos e anos, e eu comecei agora, não tenho estado a perceber. Mas o problema é que eu gosto do visual, eu gosto da imagem. Isso era outra coisa que eu tinha de perguntar, porque tu estás muito ligado à imagem, também à tua figura. Não pensas lançar uma linha de roupa ou algo relacionado com o estilo, não só com a música? Eu curti a fazer tipo cenas de modelo e essas cenas, mas linhas de roupa, hum, não é via, mas merch, vai estar aí a sair, mais tarde ou mais cedo. Nice! É ficar aí atentos? Já, óbvio. Mas olha, estávamos a falar de EPs e mix tapes e nós lançamos um desafio para as pessoas responderem a perguntas e por no acaso há muita gente a perguntar quando é que lanças um EP, quando é que lanças um mix tape, por isso há essa vontade, mesmo por parte dos teus fans. Mas temos mais perguntas, não é Congas? Tu tens aí imensas no Twitter. Temos imensas perguntas, algumas já foram respondidas, de onde veio a ideia da música, tipo, yeah. Muito sobre o basquete também, é uma oportunidade que toda a gente tem. Temos aqui uma que diz, qual é o teu verdadeiro nome? André. André? Pois é, a Filipe também ligou a perguntar como é que tu te chamavas. Olha, a partir daí, eu tenho uma que é o que te levou a escolher este nome artístico. Hum, assim, o meu nome era para ser Sipping Dirty, porque na altura, já, andávamos a ver umas coisas. Era o meu nome. Já, mas eu depois, esteticamente, eu achei que não me parecia bem. Yeah. E depois achei, e como era arroz, o que nós andávamos a ver, mudei para o pão. E esteticamente, as letras ficam mais bonitas, estás a ver? Yeah, yeah, yeah. Não, vai ficar assim, vai ficar assim. Ok. Ó, temos aqui o Ivo que diz, qual é o segredo para tanto sócio? Ah, vou perguntar. Estão difíceis. Mas não, sócio é uma coisa que está dentro de ti. Ou tens sócio ou não tens. Lá está. Lá está. Tenho aqui o Ivo a perguntar qual é o teu sócio preferido, já que estávamos a falar sobre isso. Barbecue. 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 E assim, o molhinho de carilho. Também, mas não pode ser muito picante. Eu não curto. Assim, o médio. Yeah. Se for médio, está super. Yeah. Ok, temos aqui mais uma pergunta que diz, gostas de lasanha? Se for caseira, se for daquelas dos supermercados, não? Não, eu sei que tem muito molho de tomate, olha o que é aquilo. Olha, boas perguntas. Acabamos tudo aqui na cozinha. Não, ainda tenho aqui mais uma que é, qual foi o artista que mais te inspirou? Difícil. Acho que nem foi, neste momento é o Lil Baby, porque também foi, e nem é isso, ele também foi uma, ele começou na música há um ano e também já está numa posição para perceber. Sim, sim, sim. Eu gosto muito da música dele, inspiro-me bem na música dele, mas também gosto da jornada, gostei de ver a jornada dele e inspiro-me na jornada dele. Nice. Olha, Cipiro, muito obrigado por teres vindo. Obrigado a mim por me convidar. Fogo, volta mais vezes, sempre que lançares o som estás à vontade, a porta é ali, portanto, o que quiseres. Bem, meu, muito obrigado. Obrigado. Muito sucesso, meu, arrasa. E bom Natal. Estava quase a chegar. Obrigado a vocês também, muitas prendas, não é? Obrigado. Obrigado. Obrigado.